Olá, está começando mais uma edição de Ovale Entrevista com o secretário de mobilidade urbana de São José dos Campos, Paulo Guimarães. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre transporte coletivo. As empresas da cidade sofreram um aumento na tarifa de R$ 4,10 para R$ 4,70. A gente queria saber quais aumentos esse impacto já causou ao município. Na verdade, foi uma opção que a gente adotou esse ano, foi uma novidade no município, porque o que acontece? A gente tem um contrato que precisa ser cumprido com relação ao transporte público. A Servizé inovou lá em 2007, 2008, fazendo uma licitação à época muito moderna com relação ao transporte público, que serviu de base, inclusive, para outros municípios. E esse contrato contempla revisões anuais da tarifa com base em uma fórmula paramétrica estabelecida. Então, não é vontade do secretário, do prefeito, da prefeitura, dar ou não aumento. Isso é estabelecido em contrato. O que aconteceu esse ano foi que a gente fez um estudo e a tarifa, o que a gente chama de tarifa base, ela iria para R$ 4,39. A gente tinha R$ 4,10 no início do ano e aí, pelos cálculos, a gente teve um aumento muito grande. O que mais impacta na tarifa, para as pessoas entenderem? Mão de obra, 46% do valor da tarifa é relacionado à mão de obra. Depois, a gente tem o combustível e a inflação. O combustível, 28% do valor da tarifa tem a ver com combustível. A gente teve pouca inflação no período, a gente teve cerca de 4% a 5% de inflação no período. Os salários sofreram reajuste dessa ordem, então foi só uma reposição de inflação. Mas o que realmente impactou para esse ano com relação ao aumento da tarifa foi o aumento dos combustíveis. Quem anda de carro, tem o seu veículo, sofreu demais no último ano, aumentos que chegaram no último ano a quase 19%. Então, isso impactou bastante. E aí, isso geraria uma tarifa de R$ 4,39. Esse seria o preço da tarifa hoje no sistema de transporte público de São José. O que a gente optou por fazer? Como eu tenho uma proporcionalidade entre quem faz o pagamento da tarifa com passe comum e quem faz com a aquisição de vale-transporte, isso mais relacionado às empresas, o que a gente optou por fazer? Para aplicar um conceito chamado modicidade tarifária, que consiste em você tornar aquelas tarifas que são relacionadas a serviços públicos essenciais, isso se aplica ao transporte, à questão da luz, à questão do saneamento, tornar essa tarifa acessível para a população. Porque senão a gente acaba gerando um aumento que começa a ser impagável pelas pessoas. E o grande problema que a gente tem é a evasão do transporte público. A gente tem aí queda no número de passageiros pagantes ocorrendo ano a ano. Então, a gente optou por fazer essa modicidade tarifária, preservando os R$ 4,10 para quem paga do bolso e aumentando a tarifa para R$ 4,70. Então, com isso, a gente conseguiu segurar uma quantidade de passageiros no sistema. É lógico que teve aí um desconforto com relação à classe empresarial, porque eles acabaram absorvendo esse aumento. Mas, por outro lado, os desempregados que precisam pegar o ônibus para entregar um currículo, os trabalhadores autônomos, quem trabalha na construção civil, as empregadas domésticas, os empregadores domésticos, que empregam empregadas domésticas, todos esses não foram impactados. Então, a gente conseguiu organizar essa engenharia na questão tarifária para preservar o sistema. E a gente acha que foi a decisão mais acertada para o momento que a cidade estava vivendo. E ainda nessa gestão acontece a nova licitação, o transporte público. Já foi iniciado um debate sobre isso? Como o último contrato foi feito há 10 anos atrás? Imagina-se que tenha várias alterações. Já. A gente já iniciou os estudos internos da Secretaria. A licitação vence, esse contrato vence em abril de 2020, esse prazo de concessão. Então, quais são as fases agora desse trabalho? A gente está avaliando novas tecnologias, novos sistemas de transporte, cidades do mesmo porte de São José, que erraram e acertaram na definição dos seus sistemas de transporte público, para a gente poder ter uma base de uma proposta para a nova licitação, e aí tornar isso público e discutir com a sociedade. A gente tem audiências públicas que estão previstas. Então, tem todo um processo de discussão com a sociedade que ainda vem. Eu imagino que lá mais para o final do segundo semestre, no final desse ano, a gente deve ter já algumas oficinas, alguns debates com a sociedade com relação ao novo sistema. Mas já há uma previsão de inclusão do transporte público com o complementar, por exemplo? Até mesmo você já citou a revisão anual que é feita para a tarifa. Há previsão de que essa revisão anual também esteja no novo contrato? Ah, sim. Sem dúvida. Uma coisa que é até uma questão de contrato mesmo, né? Você manter as regras contratuais muito bem definidas. Então, todo o sistema de transporte, ele se baseia basicamente na remuneração das empresas do transporte público, se baseia numa parte relacionada a custo, numa parte relacionada a taxa de retorno de investimentos. Então, necessariamente, a gente precisa prever uma revisão anual. Não necessariamente significa um aumento anual. mas sim uma revisão. Por exemplo, se eu tiver uma queda grande, coisa que é praticamente impossível, né? Mas se ocorrer uma queda grande no valor dos combustíveis, a gente poderia vir a ter uma redução no valor da passagem. Isso é muito difícil de acontecer. Historicamente, as coisas só aumentam, né? Mas é uma possibilidade. Em relação à integração do transporte público? Sim. O que a gente tem estudado agora, né? O transporte, de uma forma geral, ele está se modificando. A vinda, por exemplo, dos aplicativos mexeu bastante, com o mercado. Então, a gente já tem algumas experiências, por exemplo, na Europa, que demonstra que parte do sistema funciona de forma cadenciada, vamos dizer assim, né? E parte do sistema já tem funcionado sob demanda. Então, nesse sentido, né? Vou te dar um exemplo. A gente tem linhas que, às vezes, rodam 30, 40 quilômetros e transportam, no máximo, um ou dois passageiros. A gente tem linhas, por exemplo, que atendem a região rural. São ônibus grandes, de 13 metros, rodando em estradas de terra e, às vezes, vão até lá no final da represa e voltam sem nenhum passageiro. Então, para algumas situações, a gente entende que a gente pode ter uma melhoria e uma otimização do sistema de transporte, implantando conceitos de utilização sob demanda. Então, isso significa, por exemplo, né? E a gente tem, por exemplo, uma experiência em Dresden, na Alemanha, que eu tive a oportunidade de conhecer, que você, nos horários de madrugada, final de semana, feriados, você não tem o transporte público, mas a pessoa tem a possibilidade, isso foi há 10 anos atrás, já funcionava lá, a pessoa pode ligar e o sistema de transporte providencia um transporte menor, uma van ou até mesmo um carro, para pegar essa pessoa do que a gente chama da linha alimentadora e trazer para a linha tronco. Então, isso traz uma economia muito grande para o sistema e ajuda a gente a manter o valor da passagem no patamar adequado. Então, é um pouco disso que a gente tem estudado. Uma questão que é muito presente nas nossas discussões é com relação ao impacto ambiental do sistema, né? Então, já migrar para veículos que tenham combustíveis mais limpos, né? Veículos híbridos com biodiesel, com sistema elétrico. Então, tudo isso a gente está discutindo agora. Legal, muito obrigada, secretário. Essa edição de Ovar Entrevista fica aqui. A gente se vê em breve. Ovar Entrevista fica aqui.